De remarketing Estava notado aqui para eu gravar esse vídeo como se fosse para a Google AdWords Mas cara, vou falar de uma forma geral Porque o conceito é igual, tá? Resumidamente Para você entender o que é remarketing Se você sabe o que é marketing Fica fácil, mole Pensa no re Refazer, recomeçar Re alguma coisa é fazer de novo Tá, mas peraí Como é que é fazer um marketing de novo? Pensa no seguinte Você tem um site Que você vende sapato Uma loja virtual, por exemplo Eu peguei e passei por essa página que vende o sapato Um minuto, deixa eu facilitar Você vende estojo, estojo de caneta Eu passei por lá, vi a página do estojo E uma bonitinha e tal Não comprei, saí É aí que entra o remarketing Porque você pode marcar toda a pessoa que passou pela página do estojo 10 pessoas, 100, 1000, 10 mil Todas elas E você faz uma outra campanha Campanha de remarketing Focada apenas nessa pessoa Nessas pessoas aí Qual é a vantagem? A vantagem é que a pessoa já te conhece, já viu o produto Já mostrou o interesse prévio Uma outra vantagem é que Via de regra Campanhas de remarketing tem um custo mais barato Remarketing é mais barato do que o marketing normal Só que você só pode fazer remarketing se você tiver feito o marketing antes Óbvio Você tem que esperar a pessoa passar no teu site Marcar ela E aí você faz um anúncio Um conjunto de anúncios Só para esse conjunto de pessoas aí Pessoas que já te conhecem Já te viram Mas não compraram aquilo que você estava vendendo Tá bom? Basicamente o conceito Essencial de remarketing é isso Como o remarketing tem a ver com o assunto do tráfego Eu vou fazer o seguinte Se você estiver no YouTube Aqui em cima tem um card Com uma letrinha aí De igreja Clica nesse card Você vai para um outro vídeo O outro vídeo vai te explicar O que é o tal do guia do tráfego É um treinamento bem curto Bem enxuto E barato 27 reais só Preço de lançamento Claro né Não sei até quando Esse preço vai continuar Mas ele vai te ensinar Ele é o guia passo a passo De assim O que eu tenho que fazer Para conseguir visitantes para o site Bom É isso que ele faz Se estiver no Facebook Aqui em cima No texto Tem um linkzinho lá Só clicar que você vai para a PV Para a página de vendas Do guia do tráfego Clica Lá tem vídeo que explica Tem um monte de bônus Que você vai receber Você vai conhecer melhor E ver se isso se encaixa No teu No que você precisa ou não Mas basicamente O que ele vai resolver é Pessoas que têm Um site Precisam gerar tráfego Para ele É isso que ele vai resolver Tá bom Então é isso Faz de luz E até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto